Rastafaraia Apaga tudo aí Cadê o isqueiro? O celular Cadê o isqueiro? O celular O celular Quem tá feliz Joga a mão pra cima Quem tem fé em Deus Joga a mão pra cima Preciso Segurar Essa onda Solta a voz Preciso Segurar Essa onda Joga a mão pra cima Afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi nessa brasa Menina bacana Que rola na cama Me namora Me namora Me namora Me namora Me namora Ele é bacana Me namora Me namora Me namora Abre o braço Solta a voz Fiquei louco Só a galera E pro galento Tô perdido O meu vizinho O meu vizinho O meu vizinho Salve o galento Salve o galento Joga a mão pra cima E canta Joga a mão pra cima Pra mim quem tá feliz Quem é o canário Quem tem fé em Deus A torcida do Flamengo A torcida do Corinthians Bahia Vitória Salta a voz O meu vizinho O meu vizinho Salve o galento Tchau Atta a voz Van Dani No Tchau Vizinho Tchau Tchau Vizinho